Fogo Fogo que apaga as lamparinas Noite que incendeia meu coração Sentado na mesa de um bar É a cachaça inimiga da solidão E lá vou eu Minuto passa, hora passa E eu achando graça Do que Da vida que um dia Eu ganhei de graça E aí Vou levando a santa vida No peito e na raça Mais que Cangaço Vem falar um bom poeta É vida bagaço Avança Cabroeira Não deixe que o monstro Tente lhe abraçar Tu és uma lamparina acesa No dia de bústia Na mesa de um bar Fogo que apaga as lamparinas Noite que incendeia meu coração Sentado na mesa de um bar É a cachaça inimiga da solidão E lá vou eu E lá vou eu Minuto passa É a cachaça É a cachaça É a cachaça É a cachaça Tu és uma lamparina acesa Tu és uma lamparina acesa No dia de bústia Na mesa de um bar Avança cabroeira mansa Não deixe que o monstro Tente lhe abraçar Tu és uma lamparina acesa Tu és uma lamparina acesa No dia de bústia Na mesa de um bar Amém. Amém.